Não sei, não sei quando será Que Jesus vai voltar pra levar-me pra o céu Mas estou confiado Na sua promessa e isto estou certo Um dia eu irei morar lá no céu O céu O céu não é um sonho Foi Jesus quem falou realmente existe E quando tudo vim dar Sim, irei para o céu pra morar com o rei Vim então contemplar Não como ele é Irei Irei Subir pra lá Bem Mais alto Que as nuvens e os astros também Sim O céu é distante Mas Pra mim não será Pois um anjo serei Então tudo será Muito perto pra mim Muito perto para mim Pois um anjo serei Muito perto para mim Pois um anjo serei Muito perto para mim Eu sinto que Jesus me guia Tua amor até o entardecer E quando cai o véu da noite Guardada estou porque temer É Deus que me concede o dia As horas do meu lavo dar Embora sendo negra Embora sendo negra a noite Não temo nela descansar Em plena solidão noturna Um sonho assim me envolve o ser Enquanto chega o novo dia Guardada estou porque temer É Deus que me concede o dia As horas do meu lavo dar Embora sendo negra a noite Não temo nela descansar Bem alto vai o sol na vida Entardecendo o meu viver Ao vê-lo fenecer Ao vê-lo fenecer no caso Guardada estou porque temer É Deus que me concede o dia As horas do meu lavo dar Embora sendo negra a noite Não temo nela descansar Embora sendo negra a noite Não temo nela descansar Este mundo Em breve Vai pintar Então Cristo Nas nuvens Vira Até a lua O homem Já foi Voando Neste espaço Se derá Eu Não tenho de que lamentar Pois No coração Uma certeza Tenho eu De que Um dia Entre as estrelas Num abrir e fechar De olhos Eu estarei Andando Com Jesus A ciência Cada vez Aumentar As escrituras Cumprindo Estão O fim chegando Cada vez Perto Perto É Jesus Voltando Para os céus Eu Não tenho De que lamentar Pois No coração Uma certeza Tenho eu De que Um dia Entre as estrelas Num abrir e fechar De olhos Eu estarei Andando Com Jesus Meu Deus Que amor Incomparável Em mandar teu próprio filho Pra sofrer desamparado Horas de sofrer incalculável Quadro triste e deplorável Mas que salvação legou Esse quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado Que por nós foi mutilado Qual conteiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Meu Deus Oh, perdoa as grandes faltas De quem a teu filho amado Condenou sem haver culpa Marcas que ficaram em suas santas mãos E comprovam com exatidão Grande preço do perdão Esse quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado Que por nós foi mutilado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Que por nós foi mutilado Que por nós foi cantidão Que existe, neste mundo, já sem pensar, minha alma canta de alegria, pois tenho Cristo em meu viver. Já sem pensar, minha alma canta de alegria, pois tenho Cristo em meu viver. Eu já pensei no dia em que um rei nas nuvens vier. Será glorioso, nunca ouvi-te assim. Só em pensar, fico feliz, muito feliz, pois tenho Cristo em meu viver. Só em pensar, fico feliz, muito feliz, pois tenho Cristo em meu viver. Eu já pensei. É quando eu estiver em Senhor. Entre os anjos e queridos, que eu vou ver. Se penso assim, meu ser transborda de prazer. Pois tenho Cristo em meu viver. Pois tenho Cristo em meu viver. Se penso assim, meu ser transborda de alegria, pois tenho Cristo em meu viver. Amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Se penso assim, meu ser transborda de alegria, pois tenho Cristo em meu viver. O mundo não vê. O mundo não vê. O mundo não vê. No amor sua luz. No amor sua luz. Não ouvi nem crer. Não ouvi nem crer. Na história da cruz. Na história da cruz. Na história da cruz. Na história da cruz. Mas eu contemplo. Regendo o universo. Brotando em meu universo. Brotando em meu universo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade Por luxo, vaidade ou supertitão E quando percebem, às vezes é tarde O amor já não arde em seus corações O mundo não vê no amor sua luz Não ouve nem crer na história da cruz Mas eu contemplo, regendo o diverso Brotando em meu verso Teu nome é Jesus Teu nome é Jesus Enquanto o meu viver por Cristo Ao meu lado Sempre há de estar Vou caminhando Sempre assim Ao lado de Jesus Brilhando o caminho do céu Aleluia Cantarei no céu Enquanto o meu falar por Cristo Ao mundo Eu vou Anunciar Anunciar Sempre pregando O seu amor Sempre falando Sempre falando Da sua cruz Brilhando O caminho do céu Aleluia Aleluia Eu cantarei no céu Cantarei no céu Dia e noite O louvarei Eu cantarei no céu Ao olhar na manhã Uma flor Sendo Penso em Cristo E nos olhos Céus E no rai Que sobre ela está Vejo Quanto poderoso Amoroso é Deus, que fez tudo quanto nós aqui vemos Embora muitos não queiram aceitar Mas não acredito Senhor, eu te dou com todo amor Sou feliz, sou feliz, nem te posso acreditar Despertado por teu amor forte Das angústias do mundo fugir Pois a lei esperava a morte Mas a vida eu encontrei em ti Que fez tudo quanto nós aqui vemos Embora muitos não queiram aceitar Mas não acredito Senhor, eu te dou com todo amor Sou feliz, sou feliz, nem te posso acreditar Na minha jornada terrestre pra o céu de gozo As lutas são muitas e quase não posso lutar Sou Cristo amigo, o dileto me vem socorrer Com Ele forças eu tenho pra caminhar Confiante eu vou, guiado por Jesus Esperança de minha alma Confiante eu vou, guiado por Jesus Esperança de minha alma Com Cristo estou, guiado por Jesus Com Cristo estou abrigado, nada eu temo Ele é a rocha divina na qual me firmei Com a minha parada e segura Com a minha parada e segura estarei para sempre Dos braços celestes de Cristo eu posso cantar Confiante eu vou, guiado por Jesus, teve a esperança de minha alma Meu coração feliz, não cessa de cantar, essa linda melodia Confiante eu vou, guiado por Jesus, tem esperança de minha alma Confiante eu vou, guiado por Jesus, teve a esperança de minha alma Antes de chegar à praia que cerca O feliz lugar onde acordarei Para que do rumo nunca me perca, ao Senhor o leme confiarei A navegar pelo mar da esperança Vou com Jesus em total segurança Quando enfim chegar à praia celeste Outros peregrinos encontrarei Antes de chegar à praia que aviso A navegar pelo mar da esperança Ou com Jesus em total segurança Quando enfim chegar à praia celeste Outros peregrinos encontrarei Na estrada de Jericó Jesus estava a passar Jesus estava a passar O cego para soalir Começou então Jesus estava a passar Jesus estava a passar O cego para soalir 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 Eu quero ver também Parte meu pediu, Senhor, sem compaixão, sem compaixão de mim, eu quero ver também. Este Jesus poderoso teve então compaixão, vendo seu grande fé, o milagre ele operou. Deu luz aos olhos cegos, daquele pobre homem, faz um acerto e salvou, assim Jesus lhe falou. Parte meu pediu, pediu e recebeu, pedi, pedi com fé, assim Jesus lhe falou. Parte meu pediu, pediu e recebeu, pedi, pedi com fé, assim Jesus lhe falou. Estou em um caminho, onde há muitos espinhos, mas tenho um amigo, que me diz não está sozinho. Seguirei a teu lado, terei de ti cuidado, me ensinarei onde deve seus pés, colocar para nunca tropeçares. Quando o som teme o perigo, vem chegando a meus ouvidos. Ouço também sua voz, que em suave canção, me coraja o coração. Estou em rumo certo, pois Cristo está bem perto. No fim deste caminho, estarei junto a Deus liberto. Só haverá aventura, nesta mansão futura, onde unirei minha voz a milhares. Estou em rumo certo, que em suave canção, me coraja o coração. Ouço também sua voz, que em suave canção, me coraja o coração.